Gorila mostra o shape há duas semanas do Dubai Pro, será que ele pode surpreender? E aí estamos com o shape do Júlio Gorila, e o que a gente pode falar, velho? Que o Gorila vem sim evoluindo, muita gente aí comenta E todo ano rola aquela pergunta, Ramondino, pode bater esse ban? E aí estamos com os dois, lado a lado, fazendo a mesma pose, rapaziada E eu me arrisco a dizer E vocês aí, lembram do Fabio Amair? O que aconteceu com o cara? O cara tá sumido, já tá aí um tempão sem competir Vamos trocar uma ideia sobre tudo isso, agora aqui no canal As paradinhas que eu uso e os maiores do Brasil usam e aprovam são Landerlan O link tá na descrição Fala aí, marombada, suavidade, mais um vídeo se iniciando por aqui Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já me dá aquela moral Se inscreve, deixa aquele like e comentário pesadão E no vídeo de hoje, vamos iniciar falando sobre a fera Gorila, rapaziada Gorila que foi avaliado aí pelo nosso mano, o Hood Boy Ontem no canal do Hood Boy E aí estamos com o shape de Júlio Gorila que compete daqui duas semanas no Dubai Pro Temos aí o show semana que vem que também terá Classic Physique aqui no Brasil Muscle Contest Brasil, mas o Gorila preferiu tentar sua sorte lá no Dubai Pro, cara Acredito que é pra ser melhor visto pelos árbitros Com certeza ali quem vai tá arbitrando é o Tyler, né? Tyler Mannion, o vice-presidente aí da IFBB, INPC e tudo mais Então acredito que foi essa a estratégia aí do Gorila Pra ele ser mais visto aí pelos árbitros que estão lá no Olímpia, né rapaziada? E aí estamos com o shape do Júlio Gorila O que a gente pode falar, velho? Que o Gorila vem sim evoluindo Muita gente aí comenta Ah, o Gorila vem evoluindo O Gorila tá sempre a mesma coisa Mas sim, o Gorila vem evoluindo A gente vê que tem uma densidade maior no shape do Gorila O Gorila não tá com aquele volume De Top 10 Olímpia? Óbvio que não, rapaziada Falando aí de Top 10 Olímpia é difícil Nem o Zancanelli ultimamente tá entrando no Top 10 Olímpia Que dirá o Gorila, né rapaziada? A gente sabe que o Zancanelli ainda tem um físico mais esculpido E melhor ali na questão de volume e densidade e tudo mais do que o Gorila Mas o Gorila tá sim evoluindo, cara Olha as costas dele muito boa Tá numa boa condição já O volume tá melhor Cara, eu me arrisco a dizer aí Que se o Gorila tivesse ido pra Portugal Ele estaria ali brigando no fim do primeiro confronto Pro segundo ali junto com o PH Clássico, rapaziada Porque o shape do Gorila não é ruim Tá longe de ser ruim O ponto que a gente fala aqui Que eu às vezes falo Que é complicado pro Gorila É que pensando em Olímpia, né Pensando no topo ali da categoria É difícil O Gorila se encaixar ali num Top 10 Mas o shape do Gorila é muito bom, cara Muito bom Muita densidade É um shape bem 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 sinistro mesmo, né cara Uma linha muito bonita Numa boa condição Lembrando que esse vídeo aí Deve ter sido gravado semana passada Uns 3 semanas ali Antes do show Então ainda os cortes Não estão tão profundos na perna Mas você vê o braço dele, cara É muito poderoso o braço dele A dorsal já tá melhorando bastante A questão aqui dos cortes Como eu disse Deve vir ali No final Da preparação Ele não costuma Errar na condição Sempre chega bem condicionado Inclusive no último show Que ele participou aqui no Brasil Ele chegou muito bem condicionado Tava bem marcando ali A perna inteira dele Tava marcando Tava com uma boa linha Um bom volume Tudo mais Foi aquele show Inclusive que ele fez a troca Lá pro Pacho, né Então eu acho que dessa vez aí O Gorila vai chegar melhor ainda Do que naquela outra ocasião Olha aí O peito todo fibrado Vamos aguardar, né rapaziada A gente não sabe ainda Quem vai competir Nesse Dubai Pro Com certeza aí Vão grandes nomes pro show Porque é um evento aí Que dá uma Uma bufunfa grande Em premiação Então com certeza aí Teremos grandes nomes De todas as categorias Participando desse Dubai Pro Vamos aguardar Mas eu acho que sim O Gorila consegue aí Chegar num top 5 Num top 5 ali Do Dubai Pro, hein rapaziada A gente não sabe ainda Dos nomes Que estarão ali na briga Mas eu acredito que Na briga do First Call Out O Gorila deve estar Mas eu quero também saber aí A sua opinião O que você acha Pode dar bom pro Gorila Você acredita que ele fica ali Num First Call Out Falando ali De um bom nível ali Falando do Nível Classe A Comenta aqui embaixo E por falar em Classic Physique Vamos falar dessa Dessa pergunta Que todo ano É levantada Rapaziada A página Bison Tries Colocou aqui Ramon Pode vencer O Olimpia De 2024 E aqui nos comentários Foi o maior bololô Naquele padrão Onde sempre que rola Essa pergunta Tem aquela confusão Muito brasileiro Comentando que com certeza Ramon pode passar um carro Aí Os gringos Comentando que não Alguns gringos Comentando que sim Que Ramon pode chegar Outros brasileiros Comentando que não Que esse ban aí É realmente soberano Na categoria E ontem aí Chris Bansage Fez um vídeo No seu canal do YouTube E na capa do vídeo Cara Ele colocou uma imagem Que eu fiz uma montagem Eu vou mostrar aqui Pra vocês Bom Eu me coloquei aqui no meio Pra não atrapalhar Na imagem O que acontece Essa foto aqui Foi a foto da capa Do vídeo de Sibam Que deve ser atual Deve ser dessa semana Ou da semana passada E essa outra imagem aqui É de Ramon Dino A coisa aí De uma ou duas semanas atrás Se eu não me engano Que ele tirou lá Quando ele foi pra Fortaleza Essa imagem aqui E aí estamos Com os dois Lado a lado Fazendo a mesma pose Rapaziada E eu me arrisco a dizer Que Sibam Botou essa mesma pose aqui Pra realmente aí Criar essa comparação Com o Ramon Dino E meus manos Eu vou dizer o seguinte Cara Vou começar falando aqui Pra galera ali Da regra dos Dos três lá A regra de três E tudo mais Eu tentei fazer Meu melhor aqui Coloquei aqui Os dois do jeito Que eu acredito Que seja aí Na relação Tentando chegar próximo A realidade Mas enfim Vamos trocar uma ideia Aqui sobre essa imagem Mano O Ramon Dino É sinistro Cara É sinistro Mano Questão de antebraço É um antebraço Muito poderoso O braço do Ramon É melhor que o braço Do Sibam Ombro do Ramon Melhor que o ombro Do Sibam Trapézia do Sibam É cavalar É cavalar O trapézia do Sibam Fica difícil pro Ramon Mas o do Ramon Também não fica atrás Peitaria Mano A gente vê que O A A cintura escapular Aqui do Sibam É um pouco mais larga Aparentemente Do que a do Ramon O Ramon Ele é mais estreitinho Assim Mas mano É Eu tô ansioso Pra ver Esse Ramon Aqui pronto no palco Cara Tô ansioso Parece que o Ramon Chegou aí No seu maior peso De todos os tempos Nesse off season A gente tem que ver Se ele vai conseguir Bater O peso Mas falando de estética De beleza O físico do Ramon É muito mais bonito Que o do Sibam Mas respondendo Essa pergunta Aqui Se Ramon Pode ou não Vencer Sibam Eu ainda Acho que não Rapaziada Infelizmente Acho que não Se Sibam Chegar no 100% Mesmo o Ramon Aí Chegando Na sua melhor versão Ele pode sim Se aproximar Mas eu ainda Acho bem difícil O Ramon Dino Bater Sibam Por conta aí Da estrutura do Sibam O Sibam tem uma estrutura Muito favorável Pra Classic Physique Na hora que ele abre A dorsal aqui O duplo bíceps Na hora que ele monta Aquela Aquela expansão De frente dele É realmente São duas poses Cabulosas Que é muito difícil O Ramon Dino Vencer O Sibam Então aí Já começa Com 2x0 Pro homem Fica difícil Quando ele joga No peito melhor lado É 3x0 É muito difícil Porque normalmente A expansão Não é uma pose Compulsória Da Classic Mas ele sempre joga Naquela pose Clássica favorita Aqui dele Aí o bagulho Fica louco Então é difícil São 5 poses Se eu não me engano Na Classic Physique O Sibam Normalmente Já costuma levar 3x0 E cara Depois tem as costas Que o Ramon Vem evoluindo E tal Mas o Sibam Também é muito Completo na dorsal Mas vamos Ficar na torcida E vamos Aguardar o erro Do Sibam 3x0 3x0 Cara Muito provavelmente Nós teremos Coisa de 50 50 ou mais Fábia Fábia E o Sibam Que tem uma Das melhores E maiores Estruturas E genéticas Para o Classic Physique Ele que é muito grande Já ganhou do Ramon Inclusive Cara Muita gente Botava muita fé Nesse cara Esse cara Ele é muito grande Olha aqui A estrutura Do Fábio veio mais no palco, faltava só um pouco mais de preenchimento e tal, ele tem uma estrutura, na verdade, muito próxima de Cibão, um shape muito insano, só que, mano, o ano passado, ele meio que falou que ia dar uma pausa na sua carreira por conta do nascimento do seu filho, ou filha, não me recordo, acho que é filha, né, e desde então o bichão sumiu, cara, sumiu, mano, e ele apareceu aqui, ó, nesse vídeo que eu tava vendo aqui, comentando sobre uma empresa, acredito, de suplemento dele, e ele tá bem diferente, cara, bem magro, né, olha aqui o rosto dele, bem assim, a gente vê que ele tá com uma oversized, né, aqui, mas a gente vê que ele não tá com aquele todo volume muscular que ele já teve um dia, né, cara, a gente vê que realmente ele perdeu bastante massa muscular, ainda tem um bom antebraço e tudo mais, mais boas pernas, não sei, deve ainda continuar treinando e tal, mas não pensando ali na questão de chegar no Mr. Olimpia, profissional e tudo mais, tanto que ele nem competiu mais, mas é um nome pra gente lembrar, né, será que Fábio Maíra pode retornar aí nos próximos anos? Porque o cara é muito bom, hein, cara, muito bom, mas essa pausa aí acaba meio que atrasando o lado dele, né, enfim, olha aqui a foto de quando ele ganhou do Ramon aí, o Ramon já evoluiu demais, hein, bicho, cê tá louco, mano, mas é isso daí, rapaziada, queria trazer essas informações pra vocês, se você curtiu, me dá aquela moral, se inscreve, deixa aquele like, comentário, apesar de eu te vejo no próximo vídeo, um grande abraço, barobada!